Olá! Estamos de volta com mais um episódio da série Gota d'Água. Nos episódios anteriores, tivemos a oportunidade de mostrar para você que existe vida além do alcance dos olhos e a importância dessa vida para o planeta. Vimos também como esses organismos utilizam tanto a energia solar como a energia associada à matéria, e que mesmo muito pequenos exercem os mesmos papéis vitais que os grandes organismos. Nesse episódio, vamos discutir como nós, humanos, nos relacionamos com os custos d'água da nossa cidade. Será que estamos, de fato, respeitando a vida que existe nos córregos, rios e ribeirões? Todos nós, animais, plantas, fungos, protozoares ou bactérias, precisamos da água para sobreviver. Será que estamos cuidando da forma correta dos nossos custos d'água? Em várias cidades, por exemplo, é comum vermos diariamente o lançamento de esgoto nos córregos e rios. Nós já aprendemos no episódio anterior que a entrada de matéria orgânica pode ser processada por esses organismos e serve, inclusive, de fonte de energia para esse ecossistema. Mas será que a grande quantidade de matéria lançada diariamente pode ser processada por esses organismos? Geralmente, nas áreas urbanas, a quantidade de matéria orgânica lançada nos ambientes aquáticos ultrapassa a capacidade de processamento desses ecossistemas. Para várias espécies, esse ambiente se torna inóspito e elas acabam simplesmente desaparecendo desses lugares. Já aquelas que conseguem sobreviver e são beneficiadas com essa entrada de matéria, aumenta a sua população. Espera aí, Rangel, quer dizer que algumas populações são beneficiadas com esse tipo de entrada de matéria? Sim, mas várias outras não. E o resultado disso é um ambiente com muitos indivíduos da mesma espécie. Ah, entendi. Aumenta um pouco as populações. O resultado disso é a perda da diversidade. Isso mesmo. Isso para o ecossistema não é nada bom. As alterações no ecossistema só serão notadas pela população quando a paisagem também se alterar. Os custos d'águas da nossa cidade, se não forem bem tratados, vão começar a adquirir uma aparência e cheiros desagradáveis. Não é à toa que algumas cidades tomam a decisão de canalizar os córregos e ribeirões. Só que essa medida é como varrer o lixo para debaixo do tapete. Além da perda da paisagem, a canalização impede a entrada de luz nesse ecossistema. Como já vimos em episódios anteriores, os organismos fotossintetizantes não têm a menor chance de sobreviver. Dessa forma, fica impossível manter um ecossistema com grande diversidade de organismos. Esses organismos são essenciais para mantermos a qualidade da água dos nossos cursos d'água. Será que estamos dando a devida atenção a esses organismos? E você? O que tem feito por esses organismos? Não espere ou pense que somente o governo é responsável pela conservação desses ecossistemas. Você também pode fazer a sua parte. Tem separado seu lixo? Não jogue lixo no chão nem na rua. A chuva vai levar para os cursos d'água. Tem evitado jogar óleo no esgoto? Não retire terra ou planta nas margens dos rios. Essas atividades podem provocar a erosão do solo e alterar os ecossistemas aquáticos. E o mais importante, converse sobre isso com seus familiares e seus amigos. A informação ainda é a nossa maior arma a favor da conservação dos ecossistemas. E assim, nós terminamos a primeira temporada da nossa série Gota d'água. Nessa primeira temporada, nós tivemos dois objetivos. O primeiro, apresentar para vocês esses micro-organismos. E o segundo, convidá-los para uma reflexão mais biocêntrica. Será que esses organismos não têm o mesmo direito à conservação que os demais organismos? Já pensaram nisso? Se não pensaram, vamos começar a pensar. E deixe para a gente aqui o seu comentário. E até a próxima temporada. A gente vê que existe vida, vai ter que aguardar. Ai, a gente tinha que esperar um tempo. É, dá uma respiradinha. Eu esqueci qual cena é essa. Peraí, ficou estranho, né? Eu olhando para a câmera e ele olhando para mim. Eu tipo, eu estou rindo. Que saco. Pronto. Pode ir? Então quer dizer que a entrada de matéria orgânica não... Ah, peraí. É só passar o meu brilhozinho porque eu estou com brilho em todos. Em lá. Um cheiro. Boa noite. Am menos. Vista... Terzenha. E até o próximo Awareness. Vista Rússoup. Tchau, Brasil. Coisa troca! Tchau, 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 tchau. Obrigado.